Meu nome é Adriano Rodrigues, mas as pessoas me conhecem como Piqueteiro Rodrigues. Hoje eu vou trazer um pouco de informação de escalas num instrumento sol maior e ré maior. Como é importante estudar a questão das escalas? É importante que as escalas vocês façam muito devagar, muito devagar. Tive um professor que me dizia que a escala é como alimento, como água, como mate amargo, como chimarrão. Estudar a escala é muito importante, por quê? Só que de maneira muito devagar, sem criar ansiedade, sem criar pressa. Então o estudo das escalas é algo que você deve fazer todo dia, por quê? Tu vai ensinar o corpo, tu vai ensinar a mente, tu vai ensinar toda uma parte motora, 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 cidade fina, através da prática da escala, certo? Então vamos lá no instrumento de afinação sol e ré, certo? Coloca um registro, se o teu instrumento tem registro, pode colocar um registro que não saia muito sol. E também tu pode, se o teu instrumento não tiver registro, pode deixar também natural o teu instrumento. Então vamos lá, escala de sol maior, se tu tem um instrumento como esse, ou com 21 botões, tu pode contar um, dois, três, quatro. Está aqui o sol abrindo. Então vamos lá. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. E agora você volta, sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol. Importante estudar em primeira instância muito devagar, muito, 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 sem pressa alguma, muito tranquilo. Agora vamos para a escala de ré maior. Esse instrumento aqui é afinado em sol e ré. Então a escala de sol começa aqui e a escala de ré começa aqui, maior. Lembrando que na escala de sol maior eu tenho um sustenido, que no caso eu faço sustenido, e na escala de ré maior eu tenho dois sustenidos. É sempre bom pensar nisso, porque se tu for para a partitura, para a parte escrita da música, quando tu se deparar com essa questão dos sustenidos, tu vai lembrar que é um fá sustenido na escala de sol e um ré, perdão, dó sustenido e fá sustenido na escala de ré maior. Então vamos agora para a escala de ré maior. Bem devagar. Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, ó. Dó sustenido, ré. E volta. Bem devagar. Livre. Escala livre. Estudo das escalas livre. Ré, dó sustenido, si, lá, sol, fá sustenido, mi, ré. Então, estudo nesse instrumento, sol, escala de sol e de ré. Importante. Intervalo de uma oitava. Bons estudos e bom bater a marca.